Olha que sessão bonita de dormitórios móveis que a Ponrazo te oferece. Um roupeiro mais lindo que o outro, tem conjunto box, tem aqui as camas, olha, tá muito bacana. É só escolher à vontade e aproveitar porque o preço também tá especial, não é, Geraldo? Mônica, com certeza, ele vem aqui, ele encontra. Roupeiro duas portas, três portas, seis portas, de abrir, fechar e várias cores. E também encontra uma super promoção. Olha só, esse dormitório, muito bem elaborado, 100% MDF, você tava me contando? 100% MDF, 2,32 de altura, sete peças, Mônica. As sete peças, tudo isso aqui, né? Exatamente, 3.900. Custava, né? Custava. E agora? Vamos fazer 3,450. 3,450, um bom desconto e vai dividir isso ainda e vai ficar melhor. Dez parcelas de 345. 10 de 345, ficou fácil pra você comprar um dormitório bonito como esse, não pode perder tempo. Tem que vir pra cá, venha conversar com a equipe, eles estão preparados, esperando aqui na Avenida República Argentina. Qual o número, Geraldo? 5.140. O telefone? 3,2,4,6,9,000. Fora o dormitório, você tem outras peças aqui, tem estofados, tem também a linha de planejados, tudo com uma super promoção. Exatamente, toda a linha de móveis pra sua casa tá em promoção. A casa toda muito bonita, bem planejada. Com certeza, e aquele precinho especial. Pra você, móveis caporrasa. Venha pra cá. Vem.